E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje pessoal, como vocês estão vendo aí, né? Tamo com o nosso Zeus aí de volta, dando continuidade aí a nossa sobrevivência com o nosso grande predador aí, né? O nosso caçador supremo e já faz um bom tempo que a gente vem explorando essas redondezas aqui. E é, a gente tá um pouquinho preocupado porque a gente tá num córrego. É, como vocês sabem, né? O córrego costuma ser um pouquinho movimentado. Tô olhando até aqui a nossa dianteira aqui pra ver se tem alguma coisa, porque a gente tem que ficar atento. Ainda mais que a gente tá exposto aqui em campo aberto, né? Mas eu vou continuar aqui seguindo o córrego. Eu tô pensando, é, seriamente em direto lá pra gaiola, né? Porque a probabilidade de a gente tá encontrando algum herbívoro lá, por mais que seja pequena... Opa! Caramba! Eu escutei pra cá, hein? Aparentemente pelo que eu consegui captar... Olha só! Aparentemente isso é som de parasaurolófos. Opa! Olha só! Eu escutei, mas eu escutei de novo. Acho que eu vou tentar contornar aqui. E tá entrando aí no meio da vegetação pra ver se a gente consegue tá surpreendendo algum... É, um parasauro. Meu Deus, eu não sei quantos parasauro tem lá, mas vamos lá dar uma checada, vamos ir na direção, né? Mas até então a gente tem que tomar cuidado, porque assim como a gente tá indo na direção desse som, como eu não sei o que está acontecendo lá, eu tenho aquela grande chance de estar acontecendo confronto e os parasauro tá gritando por causa disso, né? Ou pode ser nada, simplesmente só tão gritando pra se localizar, né? Pra ele se encontrar. Olha só, o córrego, deixa eu não ficar tão exposto aqui. Tá descendo aqui. Eu não sei, mas eu só não tinha sido pra cá. Opa, deixa eu vir aqui. Opa, meu Deus, quase caiu aqui. Opa, meu Deus, ali embaixo. Caramba! Agora que eu vi, meu. Meu Deus, eu espero que não vejam a gente. Tô bem lá embaixo. Eu vou tentar entrar até aqui por meio da vegetação de volta. Olha só, parece que tão distraído. Não viram a gente ainda, ainda bem. Caramba, meu Deus, é uma família de parasaurolófos, meu. Que isso? Tem bastante ali, ó. Não avistaram a gente ainda, ainda bem. Isso, a gente continua assim, tranquilo. Mandando devagarzinho. Aparentemente, eles tão se comunicando ali. Tão conversando entre si. Eu não sei o que eles tão fazendo ali. Mas eu acho que eles devem ter ninguém ali pra estar parado ali. Ou então só pararam pra beber água, né? Mas por enquanto a gente vai correndo aqui no nosso modo stealth aqui devagarzinho. Com o nosso Zeus. Vamos só na espreita aqui pra ver se a gente consegue tá surpreendendo alguns deles. Olha só, tão bem distraído ali conversando. Isso aí, Zeus. Vamos chegando devagarzinho aqui. Vamos virando. Meu Deus, o campo é muito aberto aqui. Eu teria que entrar por meio da vegetação aqui. Eu vou tentar entrar por aqui, ó. Eu espero que eu não seja avistado. Eu não fui avistado. Isso passa, Zeus. Passa. Isso. Opa, opa, opa. Sem ser avistado. Por favor, não me beijam. Meu Deus, pronto. Consegui um passagem sem ser avistado. Aparentemente tô muito distraído ali brincando. Eu não sei o que eles tão fazendo ali. Mas provavelmente eu não sei se eu não tá olhando. Eu tô gritando ali. Eu até não avistei. Mas eu não sei. Porque eu não consegui avistar nada ainda ali. Mas a chance dele estar com o ninho ali também é grande. Ou só pararam pra descansar da migração. Olha só. Já estamos no ponto estratégico aqui. Opa, deixa eu ficar aqui. Deixa eu chegar mais perto. Deixa eu correr com tudo pra cima. Ah, eles tão com o ninho ali. Olha só. Vamos tentar alcançar. Opa, opa. 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 Toma. Toma. Ah, toma. Grudei. Toma. Grudei um aqui. Toma. Toma. Mordi. Opa. Mordi. Opa. Vou tentar virar. Toma. Toma. Mordi. Esse aqui já tá bem ferido. Vamos focar nele. Meu Deus. Caramba. Meu Deus do céu. Tem muitos. Muitos aqui. Tem um ali já ferido já. Opa. Opa. Toma. Toma. Ah, volta aqui. Volta aqui. Opa, deixa eu virar aqui. Meu Deus. Tomamos um dano feio ali. Opa, vou atrás. Olha lá. Matamos. Conseguimos estar finalizando um. Meu Deus. Conseguimos. Ah, vão embora. É o Zeus que manda aqui. Conseguimos estar finalizando um aí com sucesso. Pronto. Aparentemente é. Isso que acontece com parasaurolófos que ficam distraídos aqui na beira do lado. Olha só. Como eu disse. Ele está um puninho aqui, ó. Aparentemente. Três ninhos. É. Mas, como eu falo para vocês. Infelizmente. É a natureza. A gente tem que caçar para a gente sobreviver. Então, a gente está se alimentando. Opa. Vou ameaçar. Se afaste aí da minha carcaça. Ah, então. Me ameaçando aqui, meu. Vai embora. Marassauro abusado, meu. Que isso. Os bichos ficaram nervosos ali, meu. Vou aproveitar aqui um momento para a gente estar se alimentando. A gente não se feriu tanto, até então. A gente está um pouquinho tranquilo. Olha só. Os bichos estão nervosos ali olhando para a gente. Vou tentar acabar com essa carcaça aqui o mais rápido possível. Porque a gente... Como vocês estão vendo ali. A situação estava crítica. A gente deu sorte de ter encontrado esse grupo de parasaurolófos com ninho aqui, né. Eu acho que até então eles não esperavam aparecer um predador por aqui. Mas, nessa vida aí de sobrevivência. A gente tem que esperar de tudo e ficar atento, né. A gente não pode dar bobeira. Pronto. Estamos me alimentando aqui. Minha fome está quase cheia 100%. Pronto. Mais um pouquinho. Aê. É isso. Conseguimos encher 100% a nossa fome. Olha só. Ainda vai sobrar uma carcassinha aqui para a gente estar se alimentando e ficar tranquilo. Olha só que maravilha. Pronto. Mais um pouquinho. Aê. 100%. Ainda dá para dar mais uma mordida aqui para ficar tranquilo. Olha só que maravilha. Ó. Ih, rapaz. O bicho estava com fome. Nosso gigão aí. Pronto. Conseguimos se alimentar 100%. Encheu ali tudo. Agora a gente pode ficar tranquilo. Os parasaurolófos pararam ali para descansar um pouquinho. Eu, por enquanto, vou deitar aqui para descansar também. Porque eu preciso. Depois dessa caçada. Depois de ter gastado bastante energia. É bom a gente deitar um pouco para estar restaurando tudo, né? Agora que o nosso Zeus aí está bem nutrido. Está bem alimentado. A gente pode ficar mais tranquilo. A única coisa que a gente tem que se preocupar agora é com outros predadores. Porque eu acho que... Não sei. Mas eu espero que não tenha atraído a atenção de outros predadores. Olha só que maravilha. A gente acabou de se recuperar. Nossa tela está quase 100% recuperada. E... O parasaurolófos. Eles não costumam dar dano de sangramento. É só dano puro. Então para se recuperar é mais tranquilo. Demora um pouquinho menos. Alguns momentos depois. Olha só que maravilha. Depois de um tempinho aí. A gente já acabou com a nossa carcaça. Olha só que maravilha. Os parasauros ainda estão ali ainda. Olha só que abusado esses bichos. Agora eles estão indo embora. Ficaram um bom tempo ali. Acho que demorou até então um pouquinho para eles estarem se recuperando. Que aparentemente eles ficaram bastante feridos. O que é isso? Caramba ali. Meu Deus. O Acro está atacando eles. Caramba. Eles nem esperavam. Meu Deus do céu. Que isso. Coitado desses parasauros. Essa manadinha vai ser dizimada. Olha só o confronto que está rolando ali. Meu Deus do céu. O Acro apareceu ali no momento. Acho que ele já estava ali nas freitas esperando. E olha só o confronto. Está bom ali. Olha só. Ele está focando no marronzinho ali. Mas aparentemente... Ih meu Deus do céu. Ele tomou uns tapinhas fortes ali. Meu Deus. Acho que ele está sendo lixado. Que isso? Coitado do Acro meu. Meu Deus. Tomou outro soco meu. Ih agora ele está correndo. Ih o grupo de parasauro. Meu Deus. Ai meu Deus do céu. O grupo de parasauro lixou o Acro meu. Que isso. Coitado dele. É. Eu vou ficar atento a esse grupo de parasauro Lopus aí. Que né. A nossa fome é baixar. E depois a gente né. Tem um lanchinho né. A gente já sabe onde está o lanchinho. Mas eu acho que esses parasauro não vão ser o bobo o suficiente. Para estar deixando a gente seguir eles né. Provavelmente eles não vão querer deixar muito rastros aí né. Provavelmente eles vão entrar no meio da vegetação ali. Ou até mesmo no meio das árvores ali. E tentar estar sumindo e despistando a gente né. Como a gente já está com a nossa fome 100% cheia. Eu acho que até então não tem necessidade da gente atacar os parasauros. Ou até mesmo ficar com a carcaça né. A gente está com a nossa fome cheia e não tem necessidade da gente parar. E ficar com a carcaça. Caso apareça outro predador ali vai se dar bem viu. Tipo como a nossa fome está cheia tranquilo. Olha só. Deixa eu me alimentar aqui mais um pouquinho. Eu vou estar indo embora. Vou estar migrando daqui né. Deixa eu ver. Vamos ver para onde a gente vai agora né. Que a gente já explorou bastante daqui. A gente já deu uma mapeada nesse terreno aqui. E até então eu gostei daqui. Eu não vou ficar muito longe daqui né. Porque como vocês viram. Tem uma fartura de herbívoros por aqui muito boa. E eu acho que isso para o nosso Giga seria muito legal né. Ainda mais que o Giga de vez em quando a fome dá umas caídas aí violenta. Ai meu Deus do céu. Mas vamos continuar aqui. Eu vou entrar para o meio da vegetação. Porque eu não quero ficar exposto. Eu não quero ser surpreendido por outra criatura. Olha só. Os parasauros parecem que ainda estão lá atrás descansando ainda né. Coitado deles. Não tem sossego. A cada momento eles estão sendo surpreendidos né. É mas manada devido a fazer muito barulho. Acaba chamando muita atenção de outros predadores. E isso acaba dificultando um pouquinho para eles né. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar a nossa jornada aqui. Deixa eu ficar em campo fechado. Não sei. Mas quem sabe né. O nosso Giga Zeus aí consiga uma companheira. Meu Deus do céu. Seria legal a gente construir uma família aí com o nosso Zeus. Deixar um herdeiro aí. Um Zeus pirotinho babyzinho. Deixa eu continuar aqui. Zeus júnior. Olha só. Tem um arbusto aqui hein. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não. Mas até então tá tranquilo. Eu acho que eu vou até aproveitar para estar dando uma olhada aqui na antena. Para ver se tem alguma coisa. Eu acho que aqui na antena tá tranquilo. Mas é. A gente não pode achar né. A gente tem que ter certeza. Então como a gente não tem certeza. A gente fica atento aí a todo perigo. Deixa eu sair um pouquinho aqui no campo aberto. Porque eu tô vendo que eu tô muito exposto aqui. Caso a outra criatura me aviste. É fácil dela tá me surpreendendo. Se eu tiver em campo aberto né. Mas se eu tiver em vegetação. Me favorece um pouquinho mais. De eu tá até mesmo. É. Convertendo a emboscada. Do predador pra ele mesmo. Olha só. Tem alguma criatura gritando ali. O que é criatura? Acho que até então. Acho que deve ser um velo gritando. Será? Deixa eu andar mais um pouquinho. Opa. O bichinho tá gritando nervoso ali. Até agora eu não consegui captar a direção que o bichinho tá gritando. Será que tá acontecendo alguma coisa? Que esquisito. Vamos continuar andando aqui. Vamos ir na direção né. Eu não sei se tá rolando algum confronto ali. Olha só. Tô vendo. Lá embaixo. Passando correndo. Criatura aí. Tem umas criaturas ali meu. Passando correndo. Opa. Passou ali. Ih. Parece que é um grupo. Que isso. Meu Deus. Meu Deus. Não para de passar meu. Caramba. Opa. Tá rolando acho que é uma caçada ali. Opa. Opa. Olha só. Que isso. Meu Deus. Que grupo de alossado grande. Tem alguém gritando nervoso ali meu. Olha só. Será que é o que? Eu não consegui captar direito o som. Vou chegar um pouquinho mais perto. Olha só. Mas aparentemente pelo que eu consegui captar os alossauros estão cercando alguma criatura. Ah já vi. Bem minúscula. Eles estão caçando um herbívoro. Ele tá correndo lá em cima. Eu não consegui avistar direito. Mas aparentemente eu não sei. Mas acho que eles conseguiram cercar. Tô indo atrás lá. Tô nervoso. Vamos passar um pouquinho perto. Olha ele ali. Tá vindo aqui. Na nossa direção. Olha lá. Pequenininho. Deixa eu ver. Parece ser um... Deixa eu ver. Eu acho que é um... Não é um velo. Tão caçando um velo. Sabia que esse som era familiar. Tão caçando um velo. Conseguiram matar. Mandaram amizade pra gente. Tão com medo. Mandar amizade pra eles. Até então como a gente tá com a nossa fome cheia, tranquilo. Amigo, tranquilo. Alossauros. E meu Deus. O bicho tá ameaçando a gente. Opa, opa. Opa, opa. Ah, vocês querem treta? Vai ter treta. Vai ter confronto. O Zeus... Opa, 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 opa. Ah, agora eu pego. Opa. Volta aqui. Toma. Opa. Agora corre, né? Meu Deus. Vieram com tudo pra cima. Opa. Toma. Toma. Opa. Meu Deus. Liguei a visão noturna aqui sem querer. Ah, volta aqui. Ah, agora vocês correm, né? Achou só porque o Zeus tava sozinho. E o que é isso? O outro passou aqui mordendo. Agora eu vou pegar, meu. Ah, agora não vai ter essa de socorro, não, meu. Ah, agora tu foge, né? Fica atento. Meu Deus do céu. Bicho nervoso. Olha só. Esse aqui vai ser pego, meu. Não é possível. Ah, volta aqui. Agora eu vou com tudo pra cima dele, meu. Toma. Opa. Ah. Toma. Toma. Mordi. Mordi. Toma. Opa. 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 Meu Deus. Opa. Toma. 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 Ah, matamos. Foi mais um, meu. Agora vocês pedem socorro, né? Vamos embora daqui. Caramba. Acabou que ganhamos duas carcaças aqui só porque a gente foi passar perto, meu. A gente não tá nem com fome. Eu vou deitar aqui pra tá descansando um pouquinho do sangramento que a gente tomou. É, eu não esperava ser surpreendido pelo grupo de alossal. Que até então acharam que poderia tá derrubando o nosso Zeus aí caçador, né? Mas sim, um grupo de alossauro tem a chance de tá derrubando o Giga, né? Mas é um pouquinho complicado devido a sua mordida forte, né? Fica um pouquinho difícil, mas é possível sim. Mas como o nosso Giga aí, ele é um caçador já experiente, né? Da salbobeira. E vamos tá curando aí a nossa gota. Até então a gente tá com duas gotas. E eu espero que a gente se recupere rápido porque até então a gente tá em campo aberto aqui. É, mas caso apareçam outros predadores aqui pra tá tentando surpreender a gente, A gente ainda tem o nosso plano B, que é o nosso plano de fuga. Que é deixar as carcaças. Olha só, tem um carniceiro aqui, meu. Vamos dar amizade pra ele. Até então não tem o porquê da gente expulsar ele daqui, né? Meu Deus do céu. Vamos deixar o carniceiro à vantagem aí fazer o trabalho dele. Já que a gente tem muita carcaça, não tem problema a gente compartilhar pelo menos uma delas, né? Deixar o nosso Giga descansar um pouco aqui, o nosso Zeus. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado da nossa caçada aí, da nossa aventura, dessa sobrevivência com o nosso Zeus. Mais um episódio aí, mais um dia de sobrevivência aí. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente aí, dê seu like, compartilhe. Falou e fui!